3 amigos estavam no bar a mais de 4 horas, de repente um deles diz Bem meus amigos, meus irmãos, eu já vou Tá legal, a gente se vê amanhã véi Responde um deles Os outros dois continuam até altas horas quando o dono do bar fala Olha meus amigos, o bar tá fechando viu, vocês precisam ir embora O dono do bar fecha o estabelecimento e os dois bêbados começam a discutir E agora onde é que a gente vai beber homem? Eu não tenho nem ideia Já sei, lá na minha casa tem duas cervejas, fica uma pra mim e outra pra você E lá vão os dois amigos cambaleando pela rua até chegarem em casa Olha, muito cuidado que minha mulher tá dormindo viu, trato de não fazer barulho não Tá legal, vou ficar quietinho E entram os dois na pontinha dos pés Ao passar pelo quarto do amigo, o bêbado comenta Ih rapaz, olha só quem é que tá no seu quarto É o nosso amigo Zé, ele saiu mais cedo pra vir pra sua casa Fale baixinho, senão ele acorda e nós só tem duas cervejas na geladeira viu E aí E aí E aí E aí E aí E aí